Aqui na minha casa Deus está presente Senta junto à mesa pra tomar café com a gente Tudo muito simples, mas de todo o coração Nada é mais bonito que ver Deus numa oração Deus está presente nos versos que eu faço No riso de um amigo quando... Bom dia meu povo, vou tá fazendo agora, eu temperar agora um queijo aqui pra nós, tá? Ó, pra 8 litros de leite eu coloco uma concha dessa aqui de sal E uma tampinha de coalho, vou tentar abrir aqui Bora fazer um queijinho, né? Como é que comer com doce Bom demais Ó, botou uma tampinha dessa aqui pra coalhar E agora misturar Vocês misturam bem E deixar agora coalhar aqui pra nós seguir o processo do queijo, tá bom? Gente, eu tô feliz demais da conta com a coisa aqui Tava aqui dando uma volta aqui no meu jardinzinho que eu fiz aqui atrás E percebi que estão cheios de butão E já tem uma plantinha daquelas que eu semeei sementinha Que tá de flor E o cravinho tá de butão também Eu vou filmar pra vocês Ah, teve uma seguidora que perguntou Aonde que tava a palmeira Aquela... É Raphis, né? Que chama Essa palmeira aqui Então eu coloquei ela nesse canto da área aqui, ó Tá vendo? Tá linda, né? Aí eu coloquei ela aqui pra ter mais espaço pra lá, né? E pra enfeitar esse canto aqui Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha aqui, gente Tá vendo aqui? Ó, botão Botão Tanto de botão Que vai abrir a flor do cravo Que coisa linda Olha a forrincha também Tá tudo brincando, gente Lessa, todinho e pinto Epa! Parou por aqui É de jeito É... Aqui eu tirei as couve Todinho Parou, Lessa Ó Eu tirei as couve daqui Bom dia Tá bom, Lessa Simão, encega Mamãe vai mostrar o negócio aqui agora Ó Lessa Você me derruba Meu Jesus amado Aqui, gente Eu tirei as couve E plantei esse dinheiro em penca aqui Algumas mudinhas Pra lastrar, né? Pra ficar bonitinho O cravinho vai soltar a flor Aqui eu plantei 11 horas Tá vendo? Ela já tá abrindo as florzinhas aqui já E... Essa que eu tô feliz, ó Ui, qual é que eu caí? A Lessa, gente Tá dando cego, não, ó Ela montou em cima de mim Olha, gente Tá tudo cheio de botão Tá vendo? E aqui ela abriu, ó Uma florzinha Que linda Que perfeita Tem várias cores, né? Essa vai ser vermelha Então tem vermelha Rosa, branca Aí vai abrir Aqui parece que é amarela Agora tiver tudo aberto Aqui é rosa Agora que tiver tudo aberto Fica a coisa mais linda Fica tudo assim, ó A flor dela parece a flor da margarida, né? Tá linda Apaixonei E olha o tanto de botão que tem pra cá Pra vim flores Gente, olha o que o Pingo tá fazendo Meu Jesus amado Olha a poeira Pingo Aí vai o Toddynh também Gente, aquela mudinha de lambari roxo Que eu plantei Vocês lembram? Que eu plantei ela Aí eu espendurei Tá vendo? A correntinha Ficou tão bonitinho E ele já tá pegadinho Vou mostrar o outro também Que eu plantei aqui pra vocês Que tá lindo Deixa eu ver Aqui, ó Olha ele pra vocês verem Tanto que tá bonitinho Tanto que tá cheio Aí ele já tá começando Até a descer aqui, ó Ó Que lindo Aí é bom demais, né? Aí também espendurei o vasinho Ficou tudo chique Tudo bonitinho Aí tinha uns vasinho aqui Que a minha patrona queria mais, né? Pequenininho Ó Desse pequenininho Ela me deu Eu plantei Essa suculentinha Que foi de uma planta Que eu restaurei Que ela tinha jogado fora Ficou linda aqui Enchei o vasinho Aí eu plantei um cacto Prantei uma mudinha de begonha, gente Olha como que tá linda Não tá linda? Perfeita A coisa mais fofinha Aí plantei A mudinha daquela Calanchói Prantei Das duas espécies Que eu tenho Dessa repicadinha E daquela da folhinha redonda Tá tudo pega E aqui Eu plantei duas mudinhas de jade Uma foi essa, né? Coloquei aqui, ó Tá vendo? Prantei aqui nesses vasinhos Um pequenininho Que quando ela ficar bonitinha Eu passo ela pra um vaso maior Olha essa Tanto que ela já tá bonitinha Tá linda, né? Tô apaixonada nelas A Jade é muito fácil O cultivo dela O meu Jerônimo Olha, gente Que perfeição Ele abriu esse cacho de flor Tá a coisa mais linda do mundo Ih, gente Eu tirei uma mudinha de cá E uma de cá Tá vendo? Da Jade E ela já Ela tava tipo que Esse pedaço que tava Pinduado, né? E daqui também Eu fui e tirei Pra ela crescer pra cima Era só uma mudinha, gente Olha como que ela tá linda Aí no sol Ela fica com essas Beiradinhas vermelhinhas Tá vendo? Aí eu sou apaixonada Por essa planta Ela é um bonsai, né? E essa rosinha do deserto também Pensa numa planta Que tá agradecendo o sol E aquele substrato Que eu coloquei É... Aquele adubo, né? Casca de ovo Casca de banana Olha pra vocês verem, gente Já vei Cheinha de flor Olha o tanto que ela tá linda Perfeita Já vai enterar A segunda vez que ela flore Olha o tanto de cacho Pra dar flor, gente Que coisa linda Aí eu coloquei Nas rosas do deserto Tudinho, sabe? Essa aqui também Foi pra te colocar, gente Tá vindo com um monte de botão Já vai ser a segunda vez Também que ela flore Tá vendo? Essa aqui que eu transplantei, ó Essa aqui eu ganhei De uma seguidora Mudinha, bem pequenininha E já vai ser a segunda vez Ela é testemunha Que é a segunda vez Que ela já vai colocando flor, ó Eu coloquei aqui a casca de banana É E a casca de ovo Coloquei bastante nelas E ela já tá vindo com bastante Botãozinho, tá vendo aqui? Botão Aqui E ela é um Um rosa Quase um vermelho Coisa mais linda Eu plantei a nesse vaso maior aqui, ó E ela super agradeceu E a do bebê, hein? Coisa Ah Essa planta aqui Vocês lembram que eu falei pra vocês? Que Eu ia colocá-la no sol Porque no sol Ela vem com muito mais Arte floral Olha pra vocês verem aqui, ó Essa aqui é a Marilis, né? E Olha pra vocês verem Ela já floriu lá dentro da minha área Aí eu coloquei ela no sol Ela ama sol Ela já veio com outro pendão Pra soltar a flor E aqui Eu descobri mais um, ó Tá vendo? Olha Que lindo Então tem mais duas artes floral Depois que eu coloquei ela no sol, gente Ela já veio com mais duas artes floral E Vocês sabem, né? A flor é compensadora, né? Aquela florzona gigante Olha que lindo Perfeito, gente Deus com as suas obras Perfeitas Eu queria uma de cada cor Eu queria uma branca Eu queria uma rosa Mas logo eu vou ter, né? Ela é uma batata, tá vendo? Eu plantei uma batata, gente Aí só porque tem muitos anos Que eu tenho ela, né? Aí ela foi formando mais batata Parece uma cebola Aí você pode As folhas nascem tudo de novo Fica aquela coisa mais linda Quando faço minhas preces Gosto de agradecer Pelo pouco que eu possuo Mas que tanto traz prazer O meu mundo está completo Nada mais posso querer Com um chãozinho bem pequeno Mas dá pra sobreviver Minha esposa e os filhinhos Sempre tenho que comer Estou bem ciente Do que possa acontecer Com Deus na frente Eu tudo posso vencer Com Deus na frente Eu tudo posso vencer Desde quando falta pasto Pro meu gadinho comer O rebanho é bem pequeno Mas dá gosto de se ver São mansinhos Nem precisam De cavalo pra trazer Quando chega a hora certa Ninguém precisa dizer Vou a cana e a capineira A ração deles fazer Estou bem ciente Do que possa acontecer Com Deus na frente Eu tudo posso vencer Com Deus na frente Eu tudo posso vencer Primavera é fascinante Faz o campo florescer No verão o sol ardente Mas não chego a esmurecer O outono me oferece Muitas frutas pra comer O inverno frio é bruto Mas o bigode tremer Corrompendo as estações Com a alegria Com a alegria de viver Estou bem ciente Do que possa acontecer Com Deus na frente Eu tudo posso vencer Com Deus na frente Eu tudo posso vencer Mas tá que lava o chiqueiro, gente Nós não, né? Mozinho Dá um joinha aí, moço Você não... Você não falou nada até agora, né? Olha lá, gente Belezinha dos porquinhos Tá tudo gordinho Tudo fortinho A porquinha tá até redonda Gente Eu vim cá mostrar Lava no chiqueiro Pra mim falar uma coisa Aqui que vocês E um comentário que teve Que os nossos porquinhos Aqui tá passando sede Aqui, gente Fica correndo água Tá? E esse pneu aqui também Que meu marido cortou Ele coloca duas vezes por dia Toda vez que vem Tratar dos porcos Que lá tem comida Trata dos porcos De manhã e à tarde E coloca água Duas vezes ao dia Nesse pneu E aqui também Corre água Tá? Então teve uma pessoa Que fez um comentário Muito maldoso aí, né? Que os nossos porquinhos Tava com sede Porque toda vez Que filmava aqui Tava seco E eu só filmei aqui, gente Até hoje o chiqueiro Um foi o dia Que eles chegou, né? A gente não tinha nem lavado Não tinha nem colocado água Nem comida E a outra vez Foi eu tratando deles Entendeu? Mas eu só mostrei tratando Mostrei pôr na água Porque a gente Lava o chiqueiro Nesse horário, né? Que agora é nove horas Da manhã A gente lava nesse horário Coloca água Cinco horas da tarde Coloca água E mais comida Né, nós já more? Porque cedinho Igual nós acordamos Nós colocamos soro E fubá de milho, né? Lá Aquele coxinho E aí lá pras nove horas A gente lava o chiqueiro Encha vazia de água Dá banho neles Tá? Agora meu esposo Vai lavar eles tudinho Porque eles amam tomar banho Olha pra vocês Dê que ir assim Hã? Pois ainda Fica um bocinho aqui, ó Tá? Vai jogando na água Isso aqui vai correr água O dia todo Então tem umas pessoas Que comentam umas coisas, né? Sem noção demais Não sei se é pra ofender O que que é Oi, gente Agora tá que tomou banho Ih, cedinho O comentário que teve, amor Foi das galinhas também, né? Foi Falou assim que As galinhas nossas Tavam passando sede Porque Aquela vasilha era muito pequena Pra pôr água pra elas E elas tavam passando sede Gente, a gente põe água lá Quatro a cinco vezes por dia E as galinhas aqui Jamais, gente Tão passando sede Porque a gente põe água Quatro vezes por dia Pras galinhas E a gente não vai filmar Mostrando isso Né? Que as galinhas A gente põe no tanto de água Que a gente põe pras galinhas A gente não vai filmar isso Outro comentário também, gente Que Teve aqui Comentário também que teve aqui, gente Foi Foi da pessoa falar assim Que Ai, coitada Ela fica lá filmando o marido dela O marido dela não tá nem aí pra ela Ela fica filmando E o marido tá nem aí, gente Meu esposo Eu nunca neguei que ele é tímido Demais Porém, a gente é muito parceiro A gente trabalha junto Trabalha junto, gente A gente é parceiro em tudo Não tem umas pessoas Que machucam a gente, sabia? Que ferem a alma da gente Porque Os animais aqui É a nossa paixão Né? Os porquinhos Galinha E eu e meu esposo, gente É muito parceiro Às vezes ele não bate papo Aqui com vocês Porque ele é muito tímido Mas ele esforça o máximo Pra aparecer Pra me ajudar Porque até pra tirar foto Com família, gente Ele não tira Tá? Então, assim Machuca a gente Uma pessoa falar assim Com os bichinhos da gente, né? Ah, tá passando sede O tempo seca em Goiás Os porcos, tá com É, tá com a vazia seca As galinhas Tá passando sede Ou Falar que meu esposo Não aparece comigo Que eu fico feita boba, né? Coitada de mim Gente Tem comentário que machuca a gente Tá? Tem comentário que fere a gente Às vezes, gente Igual eu Não tô nem bem de saúde Tô muito gripada O ícone tá ali dentro Gripado demais Dá conta Doentinho Mas eu tiro meu tempo Pra fazer meus conteúdos Aqui pra vocês Pra vocês não ficar sem vídeo No canal Eu me esforço o máximo Que eu posso Pra tá aqui Ativo aqui no canal E pra tá cuidando Da minha família Cuidando das minhas coisinhas E você esforça o máximo Aí você vem A pessoa só vem pra criticar Isso aí machuca a gente Demais Dá conta Sabe? Eu chorei Quando falou assim Ai, coitada Fica lá O marido tá nem pra ele Meu marido me ama A gente é um casal Apaixonado A gente é um casal Que trabalha junto Que é companheiro em tudo Pra vocês terem noção Até pra ele ir na cidade Se eu não for junto Ele não vai Então pra vocês verem assim Que a gente é parceiro Pra tudo Não é só no trabalho não É em tudo, gente Então É As pessoas que machucam demais A gente A gente já se passou aqui Trinta minutos Trinta, quarenta minutos Ele Já coalha, né? Aí o que a gente vai fazer aqui, ó Já tá coalhado A gente vai cortar, ó Eu dou essa cortada nele É uma misturada nele, né? Tá vendo? E aí Depois que você dá essa misturada Você espera o soro subir Aí quando o soro subir É o momento de você espremer E pôr na forma Tá Arranca lá pra mim Pé de alface Como assim, gente Chama o pézinho de alface Arranca ali, ó Tem uma bonita aí, ó De roda Essa daqui tá bonita, amor Todas Essas da beirada aí Tá com as rodas bonitas Mostra aqui Que lindeza, gente O tamanho desse pé de alface Presta um buquê de flor Linda Gente, tô aqui fazendo o almoço O feijão aqui tá fervendo Aqui eu já temperei o arroz Já tá pronto Aqui tá cozinhando A costela Com o mandioca Se tiver pronto Eu mostro pra vocês Tô botando tudo No caipira E aqui Uma salada de alface Tá? O ponto de escorrer É esse, gente Ó O soro já subiu Já tampou a massa, né? Então Agora eu vou escorrer Um pouco do soro Aqui pros porcos, né? Ó Quer comprar peneirinho? Quer pôr a peneira? Não sei lá Pega ela aí Gente, aí deu esse tanto aqui de soro, ó Que tá aqui dentro do balde Bastante soro E aqui tá a massa, né? Hoje eu tô sem o pano Então eu vou pegar Vou espremendo a peneira E eu vou comprar O pano hoje ainda Pra mim fazer O dia amanhã Sem Serem peneira Aí aqui tá A forminha do queijo Aí a gente só vai colocar A massa aqui dentro, ó Pra gente espremer Tá vendo? Separei a massa do soro Aí eu vou colocar aqui dentro Aí quando você tem aquele paninho Olha o tanto soro que escove Aí o queijo fica mais lisinho, sabe? Mas hoje eu vou fazer assim mesmo Minha mão tá limpinha Aí eu vou colocando a massa E espremendo Já tá temperado Tá bom? Aqui na minha casa Deus está presente Senta junto à mesa Pra tomar café com a gente Tudo muito simples Mas de todo o coração Nada é mais O queijo aqui já tá pronto, ó Já tá bem espremidinho, tá vendo? Dos dois lados Prontinho Agora é só deixar aqui Pra ele escorrer o restinho do soro que tem E pode consumir Uma delícia Lavei o balde também Tira o leite, ó Tudo limpinho A pedra Prontinho Tá pronto Nossa saladinha Já varrei os pau Tudo lá pra dentro E tá aqui o arroz Que tá pronto A costela tá aqui pronta Com a mandioca E o feijão Ovo já é a tardezinha por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like Seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Que eu venho postar Beijo Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau 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 Tchau